É o boi asa branca, joelhando aqui pra comer banana Aqui joelhou, tem que rezar Bananinha no chão Asa branca, asa branca, asa branca Asa branca aqui, ó É o boi asa branca, joelhando É o boi joelhando, pai É o boi joelhando, pai Olha a branca, aqui ó E olha Olha a branca O que é a branca? Olha a branca Olha a branca Boi fazendo aquecimento Olha a branca Olha a branca